e hoje eu trago para vocês o liquidificador mallory modelo magnifique com 800 watts de potência já falei as características dele no outro vídeo tem um copo de 2,1 litros e copo de vidro temperado já falei que a tampa dele veda bem também e eu trouxe ali um sósia tá que é o modelo 2096 da balita que realmente é muito parecido né eu falo nesse mundo nada se cria tudo se copia então se tratar de um produto chinês ambos são chineses né ele foi mais ou menos inspirado naquele modelo ali então é só título de curiosidade então vamos bater bolo de cenoura na íntegra também olha eu vou arriscar tá eu não sei se ele vai aguentar mas vamos ver deixa eu pôr os líquidos embaixo vou começar colocando uma xícara de óleo uma xícara de chá de óleo quatro ovos inteiros tem aqui 300 gramas de cenoura deixo picado grosseiramente tá então vamos tampar vamos ver se ele vai aguentar pulsar 1 2 3 4 5 vou juntar duas xícaras de chá duas xícaras na receita mas eu coloco sempre um pouquinho menos uma e meia vou tirar o vácuo vamos ligar não é e agora vou juntar a farinha de trigo vamos ver se o cara vai aguentar tirar o vácuo vamos ligar duas xícaras de farinha de trigo vamos no pulsar realmente ele não tem muita força para puxar não então com massa pesada ele não vai se comportar muito bem não a massa já está bem espessa vamos ver aqui como é que ela vai estar essa massa vamos ver aqui olha então o liquidificador para fazer isso tem que ser mais de mil watts não vamos arriscar no liquidificador com potência inferior e não vai dar legal e não consegue mexer e não consegue puxar vamos parar por aqui já está cheirando um pouquinho então o fermento vou misturar manualmente vamos juntar uma colher de sopa de fermento em pó então só título de curiosidade não vale a pena arriscar tá então tá aí mais um vídeo do liquidificador malori modelo magnífico com 800 watts e a comparação aqui com o modelo philips valita modelo 2096 só a título curiosidade porque é um liquidificador de 600 reais para um liquidificador gente quem quiser aproveitar tá 108 ainda no magazine luísa hoje não recebi outro aviso que ele está esse preço então quem quiser não é ruim não tá mas esse tipo de preparo de massa muito espesso assim não é legal então quem gostou do vídeo deixa um comentário quem tem o liquidificador também deixa nos comentários não esqueça de deixar um joinha aí ok gente e aí